Olá, salve, salve, saúde para vocês! Eu vou fazer uma retirada de mel hoje, mas antes eu queria fazer um vídeo sobre esse bambuzinho aqui ó, que eu vou usar para retirar mel na colmeia da abelha para você mandar saia, certo? Esse bambuzinho a gente sempre teve lá na roça onde eu nasci, lá nos vasos em Cambuci e Rio de Janeiro, porque proporcionalmente esse bambuzinho é o que eu conheço que tem o maior oco como vocês estão vendo aí ó, com um ramo tão fino. Os outros bambus se você pegar um ramo dessa grossura aqui ó, ele praticamente não tem oco, às vezes nem tem oco. Eu trouxe uma vez uma terra lá, fui visitar o lugar que eu nasci e trouxe uma terra num vaso e aí ele nasceu aqui no quintal e eu coloquei ele que tá ali no quintal. Esse bambuzinho é muito usado para fazer gaiola. Aí Sérgio Jandaíra, o bambuzinho a gente usava muito para fazer gaiola aqui para colocar no canto da gaiola para a flecha de um baúba, não descer. Então eu tirei um ramo já antes né, já tá até seco, porque ele, por ter esse oco grande, facilita eu encaixá-lo aqui no bico dessa seringa. Então eu comprei essa seringa aqui de 60ml, como vocês estão vendo aí ó, e uso para tirar o mel do pote das colônias de mandaçaia e de outras abelhas também, mas eu tenho mirinho, mas nem mel eu tiro dela, porque é só para para elas mesmas. E eu tiro também da mandaçaia, mas depois também já faço uma coloco já um xarope de base de açúcar para elas não ficarem muito prejudicadas. Eu reparei também que as mandaçaia estão produzindo muito mel agora no inverno. Então esse primeiro vídeo eu queria mostrar para vocês que eu uso esse extensor aqui feito com esse bambuzinho que tem esse oco muito grosso, tá vendo? Um oco grande, relativamente grande, é uma parede muito estreita e facilita a gente tirar, retirar para fazer como se fosse o lugar da agulha da seringa né. E é um produto natural, não tem problema nenhum né. Aí eu coloquei aqui. O nome desse científico, desse bambu aí eu já tentei procurar, se alguém souber, puder auxiliar aí. Lá na roça a gente sempre chamou de bambuzinho, 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 aqui tá a semente dele, é por isso que na terra que eu trouxe tinha uma semente, que aqui em casa quando eu comecei a irrigar a terra que tinha uma planta ornamental né, ele germinou junto, eu deixei. Inclusive tem um vaso lá onde eu trabalho também que eu levei terra para lá, tá lá agora também, num vaso lá onde eu trabalho lá, espalhando aí pelo planeta esse bambuzinho. É um bambuzinho típico né, de encostas íngremes da da Mata Atlântica. Tá aí a semente dele aí ó. Se alguém souber o nome científico né, eu já procurei várias formas, não consegui achar, mas ainda vou encontrar ainda. Tem mais aqui que caiu ó. Então no lugar lá que tá uma moita dele, ali embaixo tá cheio de semente para germinar né. Ah, eu esqueci de falar né, passarinho gosta muito dessa semente. Sobretudo quem conhece aí o catatau né, catatau adora semente de bambu né. Catatau adora. Catatau, pichanchão né, dependendo do lugar. Adora semente de bambu, tá aí a semente de bambu. E aí meu amigo, forte abraço aí. Até o próximo conteúdo.